O que é que tem? Você tá gostando. E daí? Só que tem um monte de gente olhando. Não tem problema nenhum. Vamos embora. Vamos pro quarto. Pera aí, cara. Eu vou ir pro quarto agora, não. Se você levantar, eu vou armar um barracão aqui. Que ridículo. Quem fala armar um barracão? Eu falo armar um barracão. Ó, já sei, então. Eu vivo na frente. Aí você fica aqui se acalmando. Sei lá, você pensa na sua avó. Ó, minha avó era bem gostosa. Ai, calma. Ô, tia, joga a bola aí pra mim. Ah, vou jogar. Pera aí. Ih, putz, caiu. Escorregou da minha mão, caiu lá longe. Calma, Malu, por que você fez isso com a bola? Porque vocês uniu a bola. Pera aí, aprendendo a não ficar interrompendo o pré-coito de um casal em Londres. Olha, eu que vou pensar mil vezes antes de ter pré-durante e pós-coito com você. Como assim tratar uma criança desse jeito? Uma criança? Você na idade dele não tava enchendo o saco de ninguém. Até porque eu tava esvaziando, meu. Nossa, que grosseria, viu? Ai, desculpa, Fábio, mas homem que não tem jeito com criança não tem vez comigo. Você tá dando um cunha? Eu sou tipo a Xuxa Homem. Só que esse pentelho desse inferno dessa criança maldita... Tá bom, tá bom. Eu vou falar com o menino. Opa, e aí, moleque? Tudo bem? Opa, olha só, desculpa aí, tá? Aí a bola, hein? Sou um amigo agora, hein? Amigo? Ah, vamos jogar. Olha aí, ó. Vou chutar, hein? Olha aí, ó. Segura aí! Agora é sua vez de dar um chute. Vamos embora, chuta aí. Tô falando que você não leva jeito com criança e eu aqui achando que você tava preparadíssimo pra ser pai. Minha, nenhum homem tá preparadíssimo pra ser pai. O que acontece é que o cara vira pai e aí ele tem que fingir pro mundo todo que ele tá preparado. Aí que você se engana, você não conheceu o Mauro. Que Mauro? Ah, não. Vai começar tudo de novo, não. Mauro Costa tem 42 anos, mas prefere dizer que nasceu no dia em que pegou sua filha Bia pela primeira vez nos braços. Suas últimas férias com a filha foram na Disneylândia, Disney World e Euro Disney. Tem como principal profissão e principal hobby ser pai de Bia. Mauro é paternal, paternalista e um paizão. Pai, tem prova de matemática aí. Nove e dia! Parabéns, tia! Valeu! Aê! Nove, 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 nove! Ó, a surpresa, aqui. Uhul! Yeah, yeah, yeah! Olha só, desculpe interromper os seus devaneios saudosos, mas eu também sou uma pessoa superprotetora, que cuida e sou atento a pessoas indefesas, tá? Fábio é um homem carinhoso, prestativo e dedicado. Alimenta os animais, cuida da natureza e conversa com os velhinhos. Ei! Ei! De nada. Oi, vó, recebi seu presente aqui de aniversário. É pra agradecer, não? Trinta reais? O que que não deu sem, ó, velha muquinã? Depois eu ganhei esse sabonete de Natal, não sabe por quê. Amor, amadinho, vamos almoçar com a titia? Vamos deixar o casal em paz, né? Não, 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 não. Mas, Suzana, a gente, de repente, podia convidar o Arturzinho pra almoçar com a gente. O que você acha, meu amor? Oi! Ótimo! Não é legal? Hein? Você tem certeza disso? Não vai me processar depois? Me processar depois? Não, tenho certeza. Eu gosto de criança, eu gosto de criança, sou ousado, assim. Então, pronto. É, eu vou poder sentar do lado da titia? Pode, senta com a titia, senta com a titia, vamos? Vamos, que o almoço está servido. Vai, 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 chuta ele. Vai, seu burro, mata. Vem cá, olha só, agora é hora de papar, tá? Vai, vai, seu burro, por que que você caiu? Tá jogando o que aí, Arturzinho? Soco, soco, soco. Vai, chave de perna. Também adoro artes marciais, brother. Brother. O que que tem, brother? Vai, magia, vai, seu burro. Morte! Magia, magia. Morte! Olha, se você estiver numa competição para ver quem é mais infantil, parabéns, viu? Você está ganhando de goleada. Estou confraternizando com a criança. Estou ganhando a confiança dela. Não, Arturzinho. Você nunca vai ter maturidade para ser pai mesmo. É claro que eu vou. Olha só, Arturzinho parou aqui de jogar agora. Parou de jogar joguinho, tá? É errado o que o tio fez. Não pode brincar com a comida, tá? Eu não fazia isso nem quando eu tinha 3 anos, gente. Ele é maduro. É uma criança madura nessa frente do tempo. Vamos conversar aí. Para de joguinho agora. Vamos bater um papinho assim. Vamos falar de escola. Ih, escola! Como é que está a escola? Fala aí. Dia dos amiguinhos. Hein? Faz bullying? Hein? Como é que é? Tem uma amiguinha? Lua de mel quer dizer que vocês namoram muito? Tá. Joga videogame, tá? Ótimo aqui. Brigadinho. Vai jogar com o tio Wilson. Falou de você agora. Te ama, tio Wilson. Ué? Como você desiste rápido, né? Não desiste não. Foi falar com o tio Wilson. Ele não é seu brother? É meu brother. Então por que você não esclareceu a dúvida dele? Uma dúvida normal para um menino de 11 anos? Eu estava comendo. O Mauro era excelente em fazer isso. Gostoso? Uhum. Mia, eu vou te ensinar uma coisa que é para a vida inteira. Quando você fizer batatas, cozinha com casca, que é para não perder o sabor. Claro. Você tem um jeito tão especial, assim, de ensinar as coisas. Eu me sinto tão protegida. Pai, eu quero perguntar uma coisa para a Mia, só que eu estou com vergonha. Mia, a pergunta está em casa. Não precisa de cerimônia comigo, né? Com que idade você perdeu a virgindade? Doeu? Ele era seu namorado? Com que idade eu devo perder a minha? Minha filha, antes da tia Mia responder, não é? Eu posso te dizer uma coisa, meu anjo? Posso? Pode, pai. Que bom. É impossível prever o momento ideal, não é? Mas uma regrinha não muda. Veja, quando você sentir, assim, um amor sem fim e sentir que não pode mais viver sem olhar nos olhos desse amor, minha filha, então, não é, tia Mia? Você vai entender que este é um momento que não se trata de perder. mas, sim, de encontrar. Ai! Zy! Capa! Não disfarça. Disfarça. Shhh, na maciota. Não vem disfarçando. Olha só, estou com uma proposta comercial para te fazer barra pesada, irrecusável. Topa? Vamos ver qual é primeiro, né? Não tem que ver nada, não. Preciso impressionar a Mia e você vai ganhar um dinheiro com isso. Tá? Preciso só que na frente dela você me elogie. Fale umas frases que eu já escrevi, te pago 10 reais por frase. Topa? É, eu acho que topo. Hum, olha só. Dá uma lida aqui nessas frases que eu achei que podia ser bem legal. Isso aí é legal. Você é o tio mais legal do mundo. Isso, bom. Isso, certeza. Tem que falar com certeza. Você é o único adulto que me compreende. Isso aí. Olha que essa aí eu acho muito boa. Nossa, seu poder de sociabilidade me emociona. Essa decora. Ninguém me ensinou sobre a vida com tanta propriedade, precisão e sobretudo respeitando a minha idade. E aí? Tio, eu acho que eu topo sim. Mas por essas primárias aqui eu vou ter que cobrar 25, né? O que é isso, rapaz? Tá maluco? Tá maluco crescendo pra cima de mim? É, pegar ou largar, tio? Bora. Olha esse chilinho aqui. Perigo isso. Aqui, ó. Meu Deus, tá inteiro, né? Agora sente aqui, ó. Ó. Ai. É, rapaz, ele inteiro de novo. Ai, é mágica. It's magic. Peraí, faz atenção. Não tem como. É mágica, não se explica, rapaz. Aqui, ó. Sente essa aqui, assim, ó. Só que aqui, ó. Esse foi de verdade. Nossa, você é o tio mais legal do mundo. Ah, moço. Para com isso, cara. Esse doido. Completamente. Como eu gosto de criança. Tá, vou começar agora, tá? Vou te dar o sinal. Tá com você. Aqueceu. Aqueceu. Seu doido. Aqueceu. 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 Você é o único adulto que me compreende. O seu poder de sociabilidade me impressiona, sabia? Aqueceu. 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 são lúdicas. Me dê essa bola agora. Segura essa onda. Pera aí, cara. O que é isso? Nossa, o que aconteceu? Você está bem? Ai, ai, ai. Está tudo bem com você? Me responda agora. O Henrique nunca me ensinou sobre a vida com tanta propriedade, precisão e, sobretudo, respeitando a minha idade. Ah, imagine. Eu sou assim, eu sou bom com as crianças. Vai lá pegar a bola. Corra atrás da bola. Deu muito hoje, viu? Por quê? Não sei. Ah, todo atencioso lá com a artizinha. Estava até meio paternal. Que agenda. Acho que eu me enganei mesmo. Tu conquistou o moleque, hein? Não é o maior jeito. Ah, finalmente o elogio, hein? Só estava ali na crítica, na crítica, na crítica. Agora assim se curvou o meu talento. É, eu falo. O que será que eu ganho mais além de elogio, hein? Tudo, tudo. Tudo? Não treinava para ter filhinho. Quem é? Calma, calma. Pode entrar. Oi. Eu ia brincar com teu tio, né? Só que o tio mais legal do mundo está ocupado agora. É, eu sei. Os casais em lua de mel estão sempre muito ocupados, não é isso? Depois do tio mais legal do universo, conversa com vocês sobre isso, tá bom? Tá. Primeiro eu queria meu dinheiro. Oi? Gasto! Dinheiro, claro. Dinheiro. Como eu sou doido. Maravilhoso. Eu havia prometido um dinheiro dele para comprar um sorvete. Claro, esqueci. Vai ter o dinheiro. Tadinho dele. Criança de rua praticamente, indigente. Os tios brigando essa selvageria que é essa posada. Eu prometi a ele sorvete. Toma aqui o dinheiro. Vai comprar o sorvete que você quiser. Tá bom? Agora vaza. Vaza. Isso. Só isso? Esse não foi o combinado. Isso. Seu combinado era sorvete para toda a posada. Que legal. Mas só tem esse, tá? Então vaza. Você é o tio mais grande. Não tem necessidade de ver, mas... Vambora, crianças doidas malucas. Não acredito. Como que eu não percebi isso? Eu te conheço, Fabio. Você subornou essa criança. Eu? Ai, nossa. Sai. Sai já do quarto. Sai. Vai dar uma volta com a sua imaturidade lá fora. Já? Olha, o Mauro jamais agiria assim. Fala aí, tio mais legal do mundo. O rei da sociabilidade. Aquele que mais... Tá, 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 Arthurzinho. Acabou a brincadeira já, tá? O que foi, tio? Você tá triste? Não, não é nada, não. Vai brincar. Vai, sei lá. Desculpa aí de te colocar nesse esgolo com a minha, tá? O que aconteceu? Você brigou com ela e ela pediu divórcio? Não, não é isso, Arthurzinho. É que mulher é um troço complicado assim. Mulher é que nem videogame. Mas começa bem e você vai passando de fase, você vai ganhando moedas, você vai ganhando vida, você vai... Tem que continuar, tem que continuar. Daqui a pouco chega na fase final, você empaca pro resto da sua vida e você não descobre o mistério final. Pô, o casal deve ser chatão, né? Aham. Por isso que eu vou ficar sempre aqui no meu joguinho, ó. Nossa, tem sorte, você viu? Mulher é saudade do outro de cabeça, Arthurzinho. Saudade de ter cidade, sabia? Defendeu! Eu tenho sorte! Defendeu! Eu não amo! Eugênio, Eugênio, aí assim, eu tava andando assim na praia, daqui a pouco, assim, areia, né? Tropecei numa antena. Era um rádio. Eu pensei que era um rádio, aí comecei a cavar, falei, será que é um rádio? Daqui a pouco a antena começou a aumentar. Quando eu vi, amigo, era um fusca. Ah, mentira. Tô te falando, um fusca enterrado na areia. Não, caô. Caô nada. Já me nem mentir. Tô enterrado na areia. Que caô que eu comecei a cavar, sendo um fusca quatro portas, sedã. Tô te falando. Miá tava lá. Não pode falar, Miá, não gosta do fusca? Ó, Fábio, pode parar com essa encenaçãozinha, tá bom? E ó, você não precisa nem mais tentar me impressionar, tá bom? Não, que encenaçãozinha? Eu tô impressionando ninguém aqui. Ah, não. Então por que você tá com esse garoto mala, ao invés de estar com a sua mulher namorando no quarto? Olha só, primeiro que esse garoto tem nome é Arthurzinho. Segundo que ele é meu brother, amigo. Aí terceiro que, olha só, é o sinal relaxado às vezes, sabe? Não é não? É verdade. Ô, eu até tava falando com ele isso agora. Aí eu entrei no fusca, dei partida, ligou. Não, ah, não foi. Ligou o fusca. Com uma chave? Tava na ignição, deixaram lá. É mentira? Jura, a coisa é mentira. Amor, você gostou do meu vestido? Tá maravilhoso, tá excelente, tá lindo, tá incrível. A pegada tem que ser na raquia com o U assim, ó, na mão. Daí facilita a porrada, deixa eu ver. Sim. É, não, pega assim o U, H. Ah, exatamente, vambora. Ô, amor, você acha que eu dou uma encurtadinha assim no vestido, ó, subo aqui a balinha? Eu acho, acho que tá maravilhoso, tem que fazer isso sim, acho que tem que fazer o que você quiser. Isso, e tá, agora a porrada, isso aí, isso aí, seu cara. Posso jogar agora? Pode, claro, deixa eu só rápido terminar aqui, Jura Coelha, você já joga, só um segundinho. Mas só faz aí que você tá me atrapalhando, amor, tá me atrapalhando. Vambora, vambora, segue. Vamos, toma. Ih, é ponto, é ponto, é ponto do Fabinho, é campeão. Que sorte. Que sorte aqui, ó. Então, ele já era meu treinador desde o ano passado. Eu lembro, eu lembro, mas e aí? Amor, passa isso. Ele falou que, Bia, sua evolução tá maravilhosa, eu vou te colocar por último no revezamento. O suco, amor? Meus parabéns, minha filha, eu já tô até vendo assim, mas e aí, o que mais ele disse? Aí eu falei que ele podia confiar em mim, que eu não ia decepcionar, né? O suco. O suco. Pai, me passa suco, por favor? Claro, não, não, claro, qualquer coisa. Amor, tipo assim, tem como se me passar o suco? Que isso, minha, tá se sentindo bem? Fala direito, por favor. O suco, por favor. Se eu não vou ser, eu calma mais. Garoto, Mickey, escuta. O negócio é o seguinte, a brincadeira acabou, entendeu? Acabou a palhaçada. Olha aqui, o titio já brincou demais com você e a titia tá de lua de mel. Então, ó, cinquentinha pra você sumir da nossa vida, tá? Vai, vaza, vai embora, porque o titio é meu. O Fábio é meu, tá? Não é seu. Vai, 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 vai embora. Por cinquantinho eu vou sumir sim, mas pra sumir de vez, eu quero cenzinho. Mas você tá maluco? Olha aqui, menino, essa chantagem, viu? Eu vou falar com a sua mãe. O que que tá acontecendo aqui? Isso é jeito de se tratar a criança? Que tipo de pessoa... O que que é isso? Isso é dinheiro, você está dando propina ao menino, é isso? Que tipo de pessoa suja dá dinheiro propina a um menino tão doce como o Arthurzinho? Olha, esse menino é um mala, ele é um chato, ele é um delinquente juvenil, é isso que ele é. E ele tá tentando roubar você de mim e não vai conseguir. Pelo amor de Deus, velho, por que que você tá assim? Da onde é que vem essa raiva? Pode entrar. Oi... Oi... Eu achei assim que eu já não te fiz de uma programação mais adulta. Mas é que... É... Bia? A Bia tava com medo de ficar sozinha, eu tive que trazer. Que legal! Festa fantasia! Vamos brincar de esconder, vamos? É... Sabe pra que que eu tô olhando agora? Pra mim, ué? Não, pra amor da minha vida. Pra razão da minha existência, é verdade, pro centro das minhas atenções, minha cuti cuti, meu birutinha, minha canchinha. Ai, desculpa ter ficado lembrando do Mauro, o cara era um super mala, só ficava falando da chata da filha dele. Eu prometo que nenhuma criança nunca vai atrapalhar a nossa vida, juro. Promete, só a nossa. É, só a nossa. Peraí! Peraí! Peraí, Arthurzinho, beleza? Entra aí, que tava esperando aí, conta de novo. Só vinda tchau, não quero cortar o clima. Não, imagina, relaxa aí, vambora. Tapa, tapa, soco, 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 soco. Gira, Mia! Cortado em vôlei, muito bom, muito bom. Então, beleza, aproveita a viagem aí, viu? Valeu. Aí, Mia, quando vocês tiveram filho, o moleque vai ficar amarradão. Esse cara aqui vai ser um pezão. Vambora, vai embora, Arthurzinho. Valeu, garoto! Ai, que fofo, você é mesmo o homem da minha vida. Mesmo se eu te disser que essa última frase custou 80 reais. Fábio! Eu tô brincando, eu tô brincando, é mentira.